O carnaval já ficou pra trás, mas a festa dos brasileiros no Canadá continua. Semana passada, a Roberta Settimi mostrou o grupo Galo na Neve, que se inspira no bloco tradicional do Recife, o Galo da Madrugada. Pois agora, ela foi atrás do swing da Bahia. E não é que ele encontrou? O terrato nasceu em Montreal, mas os tambores da Bahia são a principal inspiração. O axé está no DNA. O grupo tem um formato no estilo holodum, que é bem tradicional no Brasil. Então, ele tem performances múltiplas, de batucada, de percussão. Parece um batuque genuinamente brasileiro, mas... O grupo, na maioria, é formado por gringos, franceses, canadenses e quebecoais. Só somos eu e a Júlia na formação oficial do grupo brasileiros. É bonito ver, no caso, como eles valorizam entender o que vem da gente. E eles trabalham tão forte, sabe? O fundador da banda é um percussionista canadense. Joey Mephisto é um apaixonado pela música brasileira. Já tocou no Carnaval da Bahia e fez parcerias com artistas de lá. Para mim, a música brasileira tem muita energia e eu preciso dessa energia no meu coração. Desde a sua criação, já foram mais de 500 shows que prepararam o Terrato para esse trabalho especial, o Atmosferas, que marca o início das comemorações de 10 anos do grupo. Eu estou muito emocionada com esse trabalho, porque é muito bonito ver a evolução do grupo e estou muito feliz de estar aqui hoje, fazendo parte ainda do projeto, nove anos depois. Tem música caribenha, tem samba reggae, tem um pouco de tudo. Tem o folk canadense. Então, por isso que nós chamamos Atmosfera. São várias atmosferas que se unem para formar aquilo que é o Grupo Terrato, que é um grupo formado por várias pessoas de várias culturas. Atmosfera, atmosfera, atmosfera.